Eu vou cantar da glória, da glória do Senhor Meus lábios vão louvado com amor Eu vou contar a todos o que Ele prometeu Nas tantas bênçãos que me concedeu Eu vou louvar Seu nome sempre, pra sempre Pois eu clamei e Deus me ouviu e trouxe-me salvação Eu vou louvar Seu nome sempre, pra sempre Eu vou louvar Seu nome com amor Os anjos sempre guardam os filhos do Senhor Que Seus ouvidos ouvem Seu clamor Em meio ao perigo não há o que temer Da glória do Senhor vamos viver Eu vou louvar Seu nome sempre, pra sempre Pois eu clamei e Deus me ouviu e trouxe-me salvação Eu vou louvar Seu nome com amor Que o mundo reconheça a glória do Senhor Que aprenda como é grande o Seu amor Pois Deus me ouviu e Deus me ouviu e Deus me ouviu e trouxe-me salvação Eu vou louvar Seu nome sempre, pra sempre Eu vou louvar Seu nome com amor Eu vou louvar Seu nome sempre E Deus me ouviu e Deus me ouviu e Deus me ouviu e trouxe-me salvação Eu vou louvar Seu nome sempre, pra sempre Eu vou louvar Seu nome sempre, pra sempre Eu vou louvar Seu nome com amor 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 Eu vou louvar Seu nome com amor